O Congresso sobre Religiosidade Popular no Mediterrâneo, que acontecerá na ilha francesa da Córcega, terá a presença do Papa Francisco. Ele será o primeiro pontífice a visitar a ilha. A viagem apostólica de número 47 será em 15 de dezembro. A 47ª viagem apostólica do Papa Francisco será a ilha mediterrânea de Córcega, que fica a 290 quilômetros de Roma. A terra natal de Napoleão se apronta para a conferência organizada pela Diocese de Atiásio sobre a religiosidade popular no Mediterrâneo e contará com a participação de bispos italianos, franceses e espanhóis. A tradição religiosa do povo é um dos temas preferidos do Papa argentino, que tratou do assunto na Exortação Evangelii Gaudium. A religiosidade popular é forte na Córcega, onde todos os fiéis católicos cursos, cerca de 90% dos 355 mil habitantes, vivenciam ritos, peregrinações nas ruas e demonstrações de devoção, em particular para a festa de Nossa Senhora da Misericórdia, Padroeira de Atiásio. A viagem do Papa ocorrerá dois dias antes de seu aniversário de 88 anos e quase uma semana antes do Natal e da abertura do Jubileu. O pontífice fechará o ano com um itinerário de quase 12 dias. Francisco será o primeiro Papa a visitar a ilha francesa, que é a quarta maior do Mediterrâneo. Durante a passagem pela Córcega, ele terá uma agenda que inclui a participação na sessão final do Congresso, onde celebrará a missa de encerramento. Depois visitará a Catedral de Santa Maria Assunta, onde rezará o Ângelos. No local fará um discurso para religiosos e se encontrará com o presidente francês, Emmanuel Macron, no aeroporto de Adiásio. Na chegada, o Papa será recebido pelo cardeal François Bustillo, franciscano conventual de Pamplona, na Espanha, naturalizado francês, nomeado por Francisco para chefiar a igreja na ilha francesa, em 2021. Na coletiva de imprensa para apresentação do evento, foi lançado o site oficial. O cardeal fez um apelo a todos os cidadãos e disse que estão em busca de voluntários para esse momento histórico.